E aí galera, beleza? Hoje é um vídeo rapidinho para mostrar para vocês algo novo que eu aprendi sobre os grandão da lendária Tem vezes que eles vão ir direto para a minha direção, tem vezes que eles vão começar a recuar e eu nunca entendi o porquê Eu finalmente descobri o que é, e é isso que eu vou mostrar aqui no vídeo A gente sabe que a gente pode quebrar a corrente dele, que a gente pode ir quebrando as partes do corpo Pode usar efeito status para dar uma barrada neles A gente sabe disso tudo Mas uma coisa que eu não sabia é da colmeia Quando você quebra a colmeia nas costas dele, ele tende a ficar menos agressivo Por quê? Porque como ele não tem mais a colmeia, ele não precisa mais de ir para cima de você, entendeu? Então eu vou mostrar alguns exemplos mostrando que esse comportamento realmente acontece E vai te ajudar para caramba a vencer essas fortalezas da lendária Várias salas tem esses grandão atrás de vocês e ajuda muito se você quebrar a colmeia deles bem rápido Aqui é só no estado do jogo, bem antigo, antes de sair a atualização, antes de sair a expansão na verdade, 12 de fevereiro E o desenvolvedor foi explicando que os grandões da lendária tem a colmeia E a função deles é avançar para cima do jogador para atacar com essa colmeia Então mostrando que o grandão ia em sua direção foi programado pelos desenvolvedores mesmo Só uma curiosidade Então aqui é o seguinte, tem um grandão na esquerda e tem um grandão na direita O da direita vai para cima do meu irmão Eu quebro, quebrei as costas O que ele vai fazer? Ele vai começar a andar para trás, olha lá Ele recuando, ele parou de avançar Agora quando a gente presta atenção no da esquerda, ele vai indo para frente Porque a gente não quebra as costas dele Ele vai tomar choque, ele vai ficar cego e ele continua andando para frente Olha lá, ele está andando para frente até agora Enquanto o outro está só recuando Olha lá, olha onde o outro está, está vendo? Aí é um outro exemplo Que vai sair dois grandões ali no fundo Nasceu Vou jogar o vagalume Vou cegar eles para dar uma parrada Enquanto a gente mata as mulheres que ruxam A gente matou elas, agora eu vou tentar quebrar as costas dele Só que eu só vou conseguir quebrar as costas da esquerda Aí, nesse exato momento Eu quebro as costas dele Beleza Aí o cara do nada vai ruxar a gente Vocês vão ver aí 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 eu vou matar ele Na hora que eu volto Qual é o grandão que está na nossa cara? É o grandão com a colmeia E o outro que está com a colmeia quebrada desceu Ou seja, esse grandão estava tentando Aí, olha Esse grandão estava avançando A gente quebrou as costas dele indo para trás Viu? Recuou Assim que a gente quebrou as costas dele Ele começou a recuar Parou de avançar Enquanto isso, outro grandão Que já estava quebrado há muito tempo Foi por baixo A gente vai finalizar ele aí Tem um dos grandão lá no fundo Da direita ali, olha Ele está recuando Porque a gente já quebrou as costas dele Olha lá Ele está indo ali para a direita Não está avançando Então se você reparar Olha lá Tem um grandão lá no fundo Que também quebrou Que resolveu voltar Então o que acontece? Não significa que quebrar as costas Vai fazer ele recuar Mas é essa a tendência do grandão É dele recuar E se você mata ele muito longe de você É aí que ele geralmente recua mesmo Olha lá Ele já está recuando Se ele estivesse com a colmeia Ele estava sempre indo para a frente Não importa o que acontece Tá bom? Lembrando que isso é uma tendência Não significa que é garantido Tá? Se o grandão estiver próximo de você Ele vai circular ao redor do seu corpo Igual a maioria dos inimigos fazem Tá? Então é isso aí Valeu, falou